Senhores, morte súbita com o uso de anabolizante de esteroides, tem alguma relação? É puro folclore? É todo um hábito desse atleta, é todo um histórico? Sim, com certeza, mas o que eu acho que o hormônio que pode matar você se você der uma vacilada é a insulina. E esse daí você brincou e se você dá um azar, ou sei lá, pode ser considerado como uma falta de atenção, o cara pode morrer facilmente. Agora, o cara usar uma testo e morrer é só se ele injetar na veia dele. Aí eu acho que ele tem uma parada cardíaca, pode ser que aconteça isso, mas de resto eu não acredito que subitamente não. Então, o ponto é que a gente pensando num cara assim, tranquilinho, né? O cara que empilha muito, vamos considerar um cara que gosta mais de acelerar. Mas tem uns amiguinhos assim. Dois gramas por semana, vai, o cara direto. Dois gramas, o semanal? É, semanal. E o cara ali usando, vai, cinco anos. E o cara esteticamente está bem, as pessoas elogiam o seu físico. Então, teoricamente, ele está bem, já que aquela imagem vem dar de um cara forte é o que a população elogia, né? Só que o cara não faz nenhum exame. E o cara está lá com o seu hematócto mais alto. Aí o cara fala assim, puta, tem o carnaval, eu vou viajar com minha esposa, vou dar mais uma aceleradinha. Aí o cara pega um T3, faz uma desidratação, e o cara está com o hematócto alto, as pistas mais congestionadas do sistema sanguíneo. Sangue mais grosso, né? Vamos dizer assim. Aí, de repente, o cara indo lá para a praia, toma uma fechada, briga, tem um disparo adrenérgico, e lá forma um coágulo, o cara tem uma VC, tem um evento. Porque o cara não viu antes, mas teve uma morte súbita. Por quê? Foi esterótico, dizem, cadê? Tá, então eu resumo o que você falou com um ditado que eu falo sempre. O novo nunca é súbito. Não vai acontecer de repente, ele vem acontecendo. Sim. Sim, é algo empilhado, né? Sim, o novo nunca é súbito. Então, não é que você criou o ambiente. Não, pode ter certeza que o cara estava sentindo já. Há muito tempo ele já estava sentindo os sinais. Estava formando, tudo isso aí. Por exemplo, você não limpa aqui a rua e vai deixando o lixo empilhando. Só está faltando a chuva. Vai acontecer a inundação. Então, se você não cuidar, não fizer exame, não vê. Não é que o cara é chato, o cara só fala em exame. Não, não é. É teu corpo, cara. Não, mas Ambrota, vamos levar em consideração. Ano passado mesmo, quantos fisiculturistas morreram de ataque cardíaco? Sean Roding, Mr. Olimpia. Eu estou comentando porque ano passado foi demais. Foi, e isso vai acontecer ainda mais. Por quê? Agora começou a entrar, além de insulina, GH e hormônios, começou a entrar o IGF. O IGF, para quem não sabe, é o hormônio que normalmente o fisiculturista mais quer, porque ele está mais responsável pelo crescimento muscular. E hoje tem esse, o Increlex, que utilizam bastante. Eu acho que ele é uma das maiores causas de ataque cardíaco, porque os maiores receptores de IGF também estão no coração e nas vísceras, na parte baixa do intestino. Por isso que o cara que utiliza muita insulina, ele vai tender a ficar com a cintura larga, porque tudo aquilo vai expandir, mas o coração também cresce bastante. Então, eu acho que é por isso que os fisiculturistas... Seria uma hipertrofia cardíaca. Com certeza. E bem alta, viu? Bem alta. Nas câmeras ali. Só que aquilo que a gente estava falando... A hipertrofia não tem tanto problema, é assim, é uma perda de função, né? Sim, o coração ele bate assim, ele vai começar a ficar assim, ó. Ah, tá. Está fibrosando. O cistólico, o diastólico, né? Você começa a ter fibrosa ali, né? Ele fica mais duro. Perde a mobilidade dele, a elasticidade. O cistólico, o deastólico, né? Então, vamos lá. Obrigado.